Música Hello Friends, You are most welcome in Physics in Egypt. Hello Friends, You are most welcome in Physics in Egypt. Hello Friends, You are most welcome. 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 You are most welcome. Hello Friends, 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 You are most welcome. e isso vai dar uma coisa para você Mas esta forma então isso vai estar aqui e uma coisa para fazer eu não quero dizer que eu vou falar que eu não quero dizer que eu estou dizendo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo pela sua enquida de a 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